É madrugada E outra vez Você perdeu o sono Final da estrada Desabaram Tantos planos Tantos sonhos As lutas são demais No teu rosto Vejo lágrimas Rolarem Quero ouvir Mas filho não desista De lutar Porque Quero ouvir Eu sempre te amei Sempre te amei E andar sozinho Nunca te deixei Nos meus braços Eu te carreguei Por isso, filho meu Não pare agora Porque As portas vão se abrir A tempestade vai passar A vitória vai surgir A tua vez não vai chegar Fui eu que te escolhi E nunca vou te abandonar E nas minhas mãos Você vai descansar Descansa meu Senhor Eu sempre te amei Eu sempre te amei Por isso, filho meu Você vai descansar Declare na sua vida As portas vão se abrir As portas vão se abrir A tempestade vai passar A vitória vai surgir A tua bênção vai surgir Fui eu que te escolhi Diz que nunca vou te abandonar E nas minhas mãos Você vai descansar E nas minhas mãos Você vai descansar E nas minhas mãos